Pepe, pepe, pepe Tá famosa nas redes, tem que ver o que ela faz Sou selvagem, essa mina é demais Ela mente pros pais, ela tá demais Ela não é danada, dando o jacaxi, jacaxi Ela mente pros pais, ela tá demais Ela não é danada, dando o jacaxi, jacaxi Ipapa, mamipapa, pap, mamipapa, pap, mamipapa